Vejam só as notícias que estão saindo nos jornais neste período agora aí de uma semana. Notícias do G1 aqui, olha só. Yanomamis, 257 mil unidades de medicamentos jogados fora em 2023. Remédio para Yanomami foram encontrados até dentro de fossa. Fossa é o local que vão os dejetos humanos. O Brasil envia 125 toneladas de alimentos para a ditadura de Cuba. Enquanto isso, no Brasil, nós temos 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. E 70 milhões em insegurança alimentar, dados da Organização das Nações Unidas. Aí a gente tem o coração mole do pessoal do PT, porque investigados por desvio de 70 milhões foram indicados para cargos no governo pelo vice-presidente do PT.